É sábado que 2017 vai ser um mercado bem aquecido para os mobiles, né? Muitos lançamentos, nomes e títulos já são cogitados aí para serem lançados ainda este ano. E temos mais uma grande novidade aí que vai abalar o coração de quem anseia por um jogo top das galáxias. E das galáxias, literalmente, eu tô falando do Eternal Frontier, que é um FPS de mundo aberto. Anteriormente conhecido como o código S7, como eu disse, é um FPS futurista de mundo aberto, que se passa no ano de 2085, meu, bem próximo, hein? Será que no futuro vai ser assim mesmo? Sei não, hein? Além de um FPS futurista, o Eternal Frontier possui elementos de RPG. E há quem diga que ele é um Destiny versão mobile. Galera, o jogo, ele já está em beta para iOS e ele promete, meu, ser muito louco. Principalmente pelos seus gráficos e, literalmente, ele vai ser um Destiny mobile, galera. Então, assim, espere um FPS de ponta. De fundo, vocês estão vendo algumas gameplays extraídas da internet para tomarmos como base. Infelizmente, o site é versão Xingling, então você não consegue entender nada. Eu tentei me inscrever para o beta até conseguir chegar até o ponto G, o ponto G, ponto G é outra coisa, mas enfim. Consegui chegar no ponto G e não consegui dar continuidade porque o site é impossível de traduzir. Sim, nem o Google conseguiu traduzir o site. E o que eu sei é que já está na terceira beta e eles fizeram diversas modificações já, customizações, otimizações, melhorias no jogo, mano. Então, assim, o negócio tá prancas, o negócio tá rolando e já tem beta. Então, com certeza, este ano teremos novidades aí referente ao Eternal Frontier, galera. Se você ficou ansioso por esse jogo, assim como eu estou aqui tremendo, suando frio, aguardando. Se inscreva no canal para ficar antenado às notícias. Ative o sino para as notificações e, claro, contribua aí com o gostei, mano. E comenta aí o que você acha que esse jogo será e quando que virá e qual a sua expectativa em cima dele. Beleza, galera? Estou indo nessa. Valeu, falou!